E adentrando então nessa introdução, qual é o limite da liberdade de expressão na internet, Rafael? Eu sou um defensor da liberdade geral, sou um liberal por natureza em todos os aspectos. Eu penso que a liberdade de expressão não tem limites, tem consequências. A gente querer cercear a manifestação de qualquer pessoa previamente nada mais é do que censura. Então as pessoas têm que entender que tudo que elas fazem, escrevem, praticam, pode ter consequência. Como eu sempre digo para minha filha, quer quebrar uma janela, pode quebrar. Tens toda a liberdade, não tens o direito, mas tem toda a liberdade de quebrar. E vai assumir as consequências, vai ter que pagar para trabalhar, vai ter que ressarcir o prejuízo. E aqui também, o grande problema da liberdade de expressão, se é que dá para dizer que é um problema, talvez o grande choque de direitos, de princípios, é que quando a gente se manifesta demais, corre o risco de afetar a imagem de outra pessoa. E aí, nesse conflito, a gente tem que verificar se a pessoa ultrapassou algum limite em relação à imagem, à personalidade dessa outra pessoa, ou se ela está apenas manifestando uma opinião dela, que por ser verdadeira, pode ser que não tenha nenhum tipo de consequência jurídica, que pode ser civil ou criminal. Eu acho que hoje a gente vê muito isso no Instagram, por exemplo, usando uma mídia social aqui, como exemplo, que algumas pessoas, eu já vi alguns exemplos de algumas pessoas dizerem para as outras, Ah, o teu Instagram é aberto, então eu tenho o direito de comentar o que eu quiser. Ele é público, então você tem que lidar com isso como uma pessoa pública, né? É claro que pessoas públicas e pessoas não públicas têm pesos diferentes numa avaliação jurídica. Alguém que está em evidência o tempo todo, tem que ter as costas mais grossas para tolerar alguns tipos de críticas, e críticas são naturais, ainda que não sejam construtivas, são naturais e fazem parte do crescimento pessoal e profissional. Pessoas que não têm relacionamentos públicos, pessoas que não são públicas por suas funções, claro, tem uma restrição maior no que se refere à crítica. Ficam mais facilmente melindradas, talvez a doutora Luísa consiga falar um pouco melhor sobre isso, embora alguns famosos ou famosinhos fiquem melindrados por qualquer coisa, né? Mas a gente tem que entender que uma pessoa que é criticada por um ato dela, sei lá, plantando uma jabuticaba no seu quintal, pode se sentir mais ofendida, se alguém que não gosta de jabuticaba falar dessa árvore, do que uma pessoa pública, seja artista, celebridade, político, que tiver algum tipo de comentário, até às vezes maldoso, numa rede social, principalmente. Eu sempre gosto de lembrar do que dizia Humberto Eco, o filósofo italiano, morreu, acredito, com uns quatro anos, três, quatro anos, talvez não exatamente com essas palavras, mas com esse peso. Ele dizia que as redes sociais deram voz a uma legião de imbecis. E é o que está acontecendo, a gente vê doutores de tudo, que nunca estudaram nada na internet, especialmente no Facebook. As pessoas têm opinião para tudo. Todo mundo virou doutor sobre coronavírus. Todo mundo virou doutor sobre política externa. Todo mundo virou doutor sobre processos, porque o Lula foi preso ou foi absolvido. Existem as pessoas, o que tiver em evidência agora, no caso dessa tragédia lá do menino Henri, todo mundo entende de processo penal, e todo mundo tem sua conclusão sobre psicologia do comportamento da mãe do menino. As pessoas viraram doutores em tudo, sem nunca, muitas, nem ter aberto um livro na vida inteira. Sim. É, eu concordo. E, assim, acaba novamente tomando uma proporção incompatível com a realidade, né? Porque acaba não sendo só uma crítica, uma crítica construtiva, mas sim uma crítica destrutiva mesmo, que é para atacar. Então, passa do ponto. E ninguém está preparado para isso, né? Por mais pública que a pessoa seja, não tem como o ser humano não ser afetado diretamente por isso. Não tem como o ser humano não ser afetado diretamente por isso. Não tem como o ser humano não ser afetado diretamente por isso.